Bom, basicamente, o gráfico G é dado por uma parte de conjuntos, D de G e E de G aqui, onde D de G é chamado de conjunto de vértices, os elementos que estão dentro dele são vértices, e E de G é um conjunto de arestas, onde essas arestas são pares de vértices. Aí a gente pode dar qualquer nome que a gente quer a esses elementos aqui dos vértices, tudo bem, pode ser números, letras. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um gráfico que eu chamei de H, e com esses dois conjuntos a gente está definindo esse gráfico. Mas, em geral, a gente, em exemplos, a gente ficava desenhando, ao invés de dar esses dois conjuntos de elementos. Então, aqui a gente tem, graficamente, esse mesmo gráfico H aqui, que é definido por esses dois conjuntos. Uma pausa aqui, só para notar que essa definição que eu dei, e tudo que a gente vai usar, a gente vai estar falando de gráfico simples. Então, nessa definição, do jeito que eu dei, não é possível a gente representar bem esse tipo de coisa aqui, que a gente chama de arestas paralelas. Mas, tudo bem, grafos simples não possuem arestas paralelas, e a gente vai, em geral, para trabalhar com grafos simples. Está completo isso lá no livro, porque a gente tem uma olhada. Uma outra coisa que grafos simples não tem, são laços, que é uma aresta que vai mais atraída. A gente também, em geral, não fica descrevendo os arcos dessa forma, como um conjunto. Só para não ficar carregada a anotação, mas esse é o correto, de fato. A gente só flexibiliza um pouco a anotação. Então, no fundo, a gente acaba descrevendo bem mais simples, então, sem o conjuntinho, mas lembrando que, por causa daquela descrição, se eu disser que eu tenho uma certa aresta DE aqui, é a mesma coisa que você está falando, que eu tenho aresta ED. Está bem? Tem algumas terminologias importantes que a gente vai estar usando sempre. Então, se eu tenho uma determinada aresta em um certo gráfico de qualquer, em geral, a gente pode colocar aqui os dois vértices, esse é o nome da aresta, ou então a gente pode dar um outro nome para ela, que, em geral, é um exímenio. E aí, se uma aresta existe entre dois vértices U e V, a gente diz que U e V são vizinhos, vértices vizinhos ou vértices adjacentes. Esses vértices U e V também são extremos da aresta E, e a aresta E incide nos vértices U e V. Então, por exemplo, aqui, C e D são vizinhos, porque existe essa aresta entre eles, porque eles são adjacentes, né? G e H não são vizinhos, porque não existe uma aresta entre eles, né? E aí, dá um certo vértice, um vértice U qualquer do gráfico, o grau desse vértice, ele é o número de vizinhos que esse vértice tem, ou o número de arestas, ou de incidentes, é esse vértice, tá? E aí, isso vai ser denotado por D de G, né? Então, para indicar qual é o gráfico que eu estou falando, e U, certo? Então, o grau de C aqui é 3, o grau de D aqui é 2, o grau de E é 1, o grau de H aqui é 0, né? E aí, um conjunto de vértices que são vizinhos, o vértice U é chamado de vizinhança desse vértice, denotado por N com a escudo G de U. Então, a vizinhança do vértice C aqui é o conjunto A, B, D, certo? A vizinhança do vértice E é um conjunto formado só para o vértice T. A vizinhança do vértice H é o conjunto vazio, né? Porque H tem vizinho, esse vértice H aqui, porém, não tem vizinho também, e é chamado de vértice isolado. E aí, por fim, a gente ainda tem a terminologia de grau mínimo e máximo, tá? De um gráfico. Como todos os vértices de um gráfico têm algum grau definido, a gente pode percorrer todos esses vértices, encontrar um que tem o menor grau, e isso vai definir o grau mínimo do gráfico. E se a gente encontra o maior grau, a gente está definindo o grau máximo. Então, por exemplo, aqui, os meus vértices têm grau 1, 2, 3, 2, 1, grau 0. Então, de todos os vértices, o grau mínimo aqui é 0, certo? E o grau máximo desse grau formado aqui é 3. Existe um vértice aqui que tem grau 3, e não tem vértice que tem grau 4. E aí, a gente tem um resultado muito importante aqui, que diz para a gente que para qualquer gráfico G, se eu somo os graus de todos os vértices desse grau, o resultado disso é um número que é igual a duas vezes o total de arestas que eu tenho, tá? Então, essa anotação aqui, Ezinho de G, ela está indicando o tamanho do conjunto de arestas de G, tá? É só para não ficar poluindo muito a anotação, a gente vai usar aquele Ezinho ali, tá? Bom, mas por que esse resultado vale, né? Qual que é a ideia aqui? Eu estou pegando todos os vértices do meu grau e somando o grau deles, né? O que é o grau de um vértice? É a quantidade de vizinhos que esse vértice tem. Ou também, é a mesma coisa que a quantidade de arestas que incidem nesse vértice, né? Então, se eu estou somando os graus de um vértice, eu estou contando aqui a quantidade de arestas que trocam nesse vértice. Mas uma dada aresta, ela tem dois pontos, né? Ela tem dois extremos. Então, quando eu for contar os graus desse outro vértice aqui, eu vou dar contado essa aresta aqui de novo, certo? Então, no fundo, toda a aresta aparece na soma dos graus. Uma vez no extremo e outra vez no outro extremo, tá? Por isso que a gente conta duas vezes o total de arestas. Quando a gente vê nos nossos exemplos, que alguns graus ali, eles tinham uma adaptação gráfica, né? Eles tinham uma seta lá, né? Ao invés de uma linha simples de um vértice. Graus com direção nas arestas, né? A gente chama de digrafo, tá? E o digrafo, ele também vai ser um par de conjuntos. O primeiro, o conjunto aqui, ele indica quem são os vértices. Ele é um conjunto, um dos elementos, a gente é muito vértice. E o segundo, a gente chama de arcos. Agora, veja de arestas, só para diferenciar que agora a gente tem essa relação em um único sentido, tá? E aí, no fundo, os arcos, eles também são pares de vértices, mas agora eles são pares de ordenados de vértices. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses dois conjuntos aqui, que eles definem de grau para a gente, tá? Conjunto ali com nove vértices. E os arcos aqui, agora, eles estão sendo representados por pares de ordenados, né? Então, é muito importante, porque aqui a gente está vendo, por exemplo, isso aqui é totalmente diferente de v2, v4, do parzinho v2, v4, né? Então, aqui a gente ainda vai usar aquela representação mais enxuta de arcos, mas sempre me lembrando que tem uma direção que é muito importante, tá? Então, a gente vai começar a apresentar esse conjunto assim. Então, tendo em mente que, se eu estou falando de um bigrafo, v1, v5 é totalmente diferente de v5, v1. Então, está aqui uma representação gráfica, né? Lembrando que agora a gente, por estar falando de pares de ordenados, a forma de representar isso graficamente vai se dar por meio de uma seta, tá? Então, v9, v6 aqui indica que tem uma seta que vai do v9 até o v6, na direção do v6. E o que a gente viu lá em grafos de terminologia, vale aqui também, tá? Então, por exemplo, tem esse arco aqui entre o v2 e o v3. Então, o v2 e o v3, eles são vizinhos, né? Ou são adjacentes. O arco, ele incide nesses dois véticos, mas tem uma nomenclatura mais específica para digrafos. Então, se eu tenho o arco UV no meu digrafo, a gente diz que U é a cabeça desse arco e V é a cauta, né? Então, por exemplo, aqui o v2 é a cabeça e o v3 é a cauta. A gente também diz que o arco E sai de U e entra em V, né? Então, é uma coisa bem visual até, né? Ele sai aqui do v2 e entra aqui do v3. Aí, uma nomenclatura também bem visual, tá? A gente chama de... O grau de entrada de um arco UV vai ser a quantidade de arcos que entram nesse verso. Então, o grau de entrada do v2 é a 1. O grau de entrada do v3 é a 1 também. O grau de entrada do v9 é 0. E o grau de entrada do vértice U, a anotação que a gente usa aqui é D menos nu. O digrafo ali também aparece na anotação, né? E o vértice U. E, de forma meio parecida, o grau de saída de um vértice é a quantidade de arcos que saem nesse vértice. Aí, a anotação é a D mais. Então, o grau de saída do v2 é 1. O grau de saída do v3 é 0. O grau de saída do v6 é 0 também. E aí, de forma parecida, a gente tem um conceito de vizinhança, tá? Que são conjuntos de vértices agora. Então, mais diferenciados também na vizinhança de entrada e de saída. Então, se eu pegar um certo vértice U e observo todos os arcos que entram nesse vértice, os extremos desses arcos são formados vizinhos desse vértice, os vizinhos de entrada, né? Então, por exemplo, aqui o v2, a vizinhança de entrada do v2, nesse grau aqui, é um conjunto formado só pelo vértice V4. A vizinhança de entrada do vértice 9 aqui é vazia, ele não tem nenhum vizinho de entrada. E a vizinhança de entrada do v6 são os vértices V8. Então, é um conjunto formado pelo vértice V8. E aí, de forma parecida, a vizinhança de saída, a gente vai pegar o vértice e olhar para todos esses arcos que saem desse vértice, os extremos desses arcos vão formar os vizinhos de saída do vértice. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, né? A vizinhança de saída do vértice V1 são os vértices V4 e V5. A vizinhança de saída de V3 é um conjunto vazio, porque nenhum vértice sai aqui do V3. Um arco sai do V3. A vizinhança de saída do V8 tem só um elemento daquele conjunto ali, que é o V6 aqui, né? E aí, o resultado parecido que a gente tem aqui é que, para qualquer de grafo, se a gente soma todos os graus de saída de todos os vértices do de grafo, isso vai dar um número que é igual ao mesmo número obtido quando a gente soma todos os graus de entrada de todos os vértices. E esse número vai ser sempre igual ao número total de arcos do de grafo. Bom, e qual que é a ideia aqui, né? Então, qualquer arco que a gente pega desse de grafo, ele vai estar sendo contado uma vez, uma única vez como grau de saída de um vértice, e uma única vez também como grau de entrada de um outro vértice. Então, é por isso que esse resultado aqui vai. De forma geral, grafos e de grafo são bem relacionados, tá? Então, a gente pode pegar um de grafo qualquer aqui e construir o que a gente chama de grafo subjacente, que é o grafo onde a gente simplesmente remove as direções ali das cedas do de grafo, tá? Pode acabar tendo coisas que não são simples, né? Então, aqui eu tenho uma dessas paralelas, que é de grande aplicação, eu posso manter só uma delas dentro. E dado um grafo G aqui, a gente pode construir o que a gente chama de de grafo associado, que é um de grafo onde o prônimo de vértices continuam dentro. E para cada aresta que eu tinha no grafo, eu vou criar dois arcos nas duas direções possíveis do de grafo, né? Então, eu tinha uma aresta ali do 1 para o 3, eu vou criar dois arcos nas duas direções. Isso mostra pra gente que no fundo, todo grafo, na verdade, é um grafo, né? Onde a gente tem arcos nas duas direções. Então, em geral, a gente diz que alguns problemas a gente vai estar trabalhando em cima de de grafos, porque isso torna a solução de uma forma mais geral, né? A gente pode usar ela pra grafos também, mesmo se a gente tiver considerado lá no algoritmo, né? Que a gente recebeu um de grafo. Aí, uma outra forma de obter um de grafo a partir de um grafo, é colocar uma única orientação nas arestas que a gente já tinha, né? Então, eu tinha aqui a aresta do 1 para o 3, eu tenho duas possíveis direções pra ela e eu escolhi uma delas aí. E aí, a gente vai estar criando o que a gente chama de grafo orientado. E esse grafo aqui, dado um grafo qualquer, né? A gente pode construir vários grafos orientados a partir deles. Aqui é só um exemplo de um deles. E por fim, aqui, lembrando lá dos nossos exemplos, né? A gente ainda pode querer representar as relações entre dois vértices, como tem um novo valor associado com elas, tá? E aí, a gente chama de valor de peso. A aresta B aqui, por exemplo, tem peso 3. E aí, em geral, além do ponto de vértices e do ponto de arestas, a gente recebe aí também uma função que, pra cada aresta ou arco, né? A gente tem um valor numérico associado com ela. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter uma função da V1 que diz que o peso da aresta AC é 7. Ou aqui é uma função da V2 que me diz que o peso do arco B4, B2 é 4, tá? Aí a gente diz que esses gráficos ou de grafo, eles são ponderados, tá? Então, todos os arcos do arestas têm algum valor associado com elas. E é isso.